Olá e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos o prazer de apresentar um livro que é uma verdadeira joia literária, Ruti Comentários Expositivos. Esta obra não é apenas um livro, é um convite para mergulhar em uma das histórias de amor mais tocantes e inspiradoras de todos os tempos. Escrito pelo renomado autor Hernandes Dias Lopes, este livro oferece uma análise profunda e perspicaz do livro bíblico de Ruti, trazendo à tona lições de lealdade, superação, resiliência e fé que são tão necessárias em nosso mundo hoje. Ao folhear as páginas deste livro, você será transportado para uma época de grandes desafios e descobrirá como a protagonista, Ruti, com sua coragem e determinação, supera as adversidades com graça e dignidade. A história de Ruti e Noemi é um exemplo brilhante de como a força do amor e da lealdade pode transformar vidas e destinos. Este comentário expositivo não apenas narra essa história fascinante, mas também oferece insights valiosos que aplicam os princípios bíblicos à vida cotidiana, tornando-o um recurso indispensável para todos aqueles que buscam crescimento espiritual e entendimento mais profundo das escrituras. O autor Hernandes Dias Lopes é amplamente reconhecido por sua habilidade de trazer clareza e relevância aos textos bíblicos e, neste livro, ele não decepciona. Com mais de 100 obras publicadas, ele é uma voz de autoridade no mundo cristão e sua abordagem acessível e envolvente torna Ruti, comentários expositivos, uma leitura essencial para todos, independentemente de onde você esteja em sua jornada de fé. Este livro é uma ferramenta poderosa para o estudo bíblico individual ou em grupo, oferecendo uma compreensão mais rica do amor, da providência divina e do plano redentor que se desdobra através das gerações. É também uma excelente adição à biblioteca de qualquer estudioso da Bíblia, pastor, líder de igreja ou qualquer pessoa interessada em aprofundar seu conhecimento das escrituras. Não perca a chance de possuir este tesouro literário. Ruti, comentários expositivos, está disponível para compra agora e prometemos que será uma adição valiosa à sua coleção. Agradecemos imensamente por assistir a este vídeo. Se você gostou do que viu e quer apoiar nosso trabalho, por favor, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e não se esqueça de dar aquele like. Até a próxima!